Eita porra Caralho só pai Pô essa porra não vale não, não vale, não vale, não vale Isso é muita apelação Eita 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 Se os caras tiverem perto eu vou passar ali a Cucre Eu quero saber não Tá porra Deixa eu dar um tiro no lado Tá lá em cima Deixa ele Caralho Tem como dar essa de graça Deixa ele sofrer Deixa ele tá pegando um pouquinho pra valer Aqui, aqui ó Aqui, aqui Mas o cara está no pegar Ih Ficar nervosinho Ficar nervosinho Quero pegar um ali passando a ver Ah merda Eita 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 Ah Tinha dois Dois Ruxou Ruxou aí ó Vai pegar a costa Um voltou Um voltou Um voltou Não, tá aí os dois Ah Eita Opa 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 Eu Nunca vi Pra perder um x1 Vou ver agora Nem olha pra direita Já vi o cara aí Eu ta daqui já Meu Deus Fábio, caralho Fábio, oi meu lag, oi meu lag, oi meu lag, oi meu lag, atrás, atrás, eu tô não acertando, não, dá, dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim, meu Deus, os caras estão ali cheirando aí as armas, cara. Ah não, mano, ah não, segundo parado que eu tô nessa merda, mentira, tá na minha muira, é o voto dos 3 barra 1 filho da fuu, tô nesse bonde não, eu passei só o Mitsun, que não tá. Ei Mitsun, ei, 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 calma que eu vou passar esse bonde aí, não tá sobrando porra nenhuma. Eu sei que os caras jogavam muito de alp, eu também, botaram o alp, os caras jogam muito de alp. Ah, né, parece que eu vou passar a Kukri, vou passar a Kukri, tá aqui. Vou passar a Kukri. Opa. Vou ler, não. Aqui é o... Ah tá, é o ler. O cara sem som é foda, cara, tem que comprar um fone, não dá não. Eu fico correndo feito doido, tenho que olhar pra todo lado, mano. Aí, ó, não dá pra saber onde é que o cara tá não, tem que ficar olhando pra todo lado. É difícil ser pobre, né? É foda, cara, não. Vendei minha conta pra comprar um fone, alguém quer aí? Eu quero, eu quero, eu quero. Filho de uma puta, desgraçado. Ponte, ponte. Aí. Vai ter... Ô Leandro, você tem que postar essa porra aqui. Vai postar, tem que postar. Relaxa, dá o show aí, depois a gente vê o que é que posta. Joga, 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 joga. Aquela lá seria a da hora se fosse cagulê, eu levei um monte de gente. Puta porra. Caralho, nem tinha virado, atirei lá de... Eita, tem dois aí nessa escadinha ali, ó. Dois na escadinha aí da água. Boa. Eu achei isso uma vez, eu fiz dois. Vai chorar, vai chorar. Três, dois, um... Ah, a faca. Aí, ó, falei. Faca no bim mesmo, que feio. Pode ser não. Tá vendo isso? Pois é, aqui não apareceu também não. É claro, a gente tá vivo, seus animais. É, cara. Quem tá vivo não, não lê não. É, viado, é o puto é ele que eu tô vivo. Cara, 0 barra 5 dizendo que a gente não se manca. Olha a pergunta se a gente não se manca, não tem... Ah, agora eu tô vivo e você tá vivo. Como você tá lendo, fi? Olha o pézinho do cara ali. Ah, morri, cara. Subidinha aí da água. Subidinha da água aí, ó. Eu já me lembro quando tu passou a faca. É, aí mesmo. Caminho aí, ó. Acabou! Ai, 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 ai. Ih, morreu. Ai, 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 ai. Eita, cagado. Filho da puta. Desidrata caminhosa. Cisão não peita. Olha o cara. Cisão não peita. Tá aí, tá aí. Matarra na faca, só porque você é bravo. Pega outra arma aí. Ó, merda, ó, merda. Deu ruim. Ele tá debaixo, eu acho. É porque ele é burro, viu? É mesmo? Não, não, ó, putara. Ele é meu, ele é meu. Ele tá com o passapaca. Meu Deus, cara. O chita é cagado. Ó, meu, quem? Não, 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 não. Ah, não, dá, 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 dá. O chita é grafite, dá, 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 dá. Meu Deus. Não, chita, dá, não, é minha. Tá, é minha. Eu pensei que eu tava assim. E olha lá, e olha lá. É, tá lá no manjado. Eita, eita, eita. Me salvou. Vou tomar no seu cu. Arrombado. Eita, p***, tá aqui. Planta, planta. Costa, Aleno, costa, Aleno. Que? É na esquerda. A bomba foi plantada na área... Opa, meu filho, sai pra onde? Você podia ter matado antes, né? Eu não vi. Não, falei, tá ali, tá ali. Ai, desse cara, atrás, desse cara, atrás, desse cara, meu Deus, eu cego, filho da p***. Caralho, não vi, tá lá na escadinha do A, escadinha do B. Caralho, não vi, não vai ser roubado. Cadê a sequela, hein, meu sinfone? Caralho, não vi, não vi, não vi, não vi. Eu vou tomar até naquela escadinha ali, agora eu peguei ele, na rampinha. Eu peguei ele. Tem onde que tomou? Olha, cara, ia pular. Ah, acabou, joga. Correu um. Tá? Ah, mesmo correndo eu vou postar, só de mal. Dá, 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 baixe, dá, dá. Dá não, filha, eu tô na água, meu parceiro. Ah, eu vou na faca mesmo, forço. Você acha que foi um pra show, né? Eita. O cara me acertou legal agora aí. Corredor A. Oitenta e sete. O cara que tava zero barra sete correu, meu Deus. É, mas o topo, o topo na W. Ah, correiro, 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 correiro. Os cara pede sniper e corre, é foda. É foda, mano. Eu preciso pegar um pedaço de galinha, por c... Deu. Regime pra quê, Fabio? É o seu aqui, é o seu aqui, será ele? É o seu aqui, é o seu aqui. Sei lá. O que tem eu, tio? Tu tá em forma, Fabio? Não, né, nesse... Tô em forma de barril. Tá, bate, dá, bate. Aí não beijo pra tu no futebol, hein? Isso, deixa longe. Olha pela ação, olha pela ação. Deu para deixar um moleque passando. Vai tomar na faca, vai tomar na faca. Na faca, correu, correu, ó. Só vale faca, só vale faca, só vale faca. Faca, faca. Tem, opa, onde? Base dele, base dele, base dele. Vai, 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 vai pra base que eu tô indo pelo meio aqui. Só faca. Ai, foi isso aí, eu que vou pegar ele nas costas. Eu que vou pegar ele nas costas. Uuuuuh, que delícia. Corre, menina. Bota aí um pingu, alguma coisa ali. Não, vai, não.